Oração à Sagrada Fase, composta por Santa Teresina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, que na vossa crudelíssima paixão vos tornastes o opróbio dos homens e o homem das dores, eu adoro a vossa divina face, sobre a qual resplandecem a beleza e a ternura da divindade, e que agora se tornou para mim como a face de um leproso. Mas sob estes trazos desfigurados reconheço o vosso infinito amor e ardentemente desejo amar-vos e fazer-vos amar por todos os homens. As lágrimas que com tanta abundância correram dos vossos olhos se me afiguram com as pérolas preciosas que eu quisera recolher para, com seu valor infinito, resgatar as almas dos pobres pecadores. Ó Jesus, vossa face é a única beleza que encanta o meu coração. De boa mente quero renunciar na terra a doçura do vosso olhar e ao inefável ósculo de vossa boca divina. Mas suplico-vos, imprimia em meu coração a vossa divina imagem e inflamai-me com o vosso amor, a fim de que possa um dia contemplar a vossa face gloriosa no céu. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.